Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre homoafetividade. Os nossos convidados de hoje são o psicanalista e jornalista Paulo Gleisch e também a produtora do curta-metragem Três Vezes Por Semana, a Karine Emerich. Antes, nós vamos assistir um trecho do filme Três Vezes Por Semana, da diretora Cris Reck. Vamos lá? Bom, nós passamos uma pequena cena aí de 53 segundos do filme, né? E agora eu queria saber, Karine, o seguinte, o tema desse curta já fica explicitado nesta pequena cena, né? Da relação dessas mulheres. Na verdade, é assim, o filme surgiu da experiência da Cris de fazer a hidroginástica, em que ela, frequentando a hidroginástica, via pessoas já se aproximando... A mais velha. As mais velhas. Ela via esses personagens na hidroginástica e ficou imaginando possibilidades de vida para aquelas mulheres. Nesse caso, o papel que a Irene faz, que é da Silvia, ela é uma mulher que tem quase uma vida dupla. Ela vive frustrada na sua casa, o marido não teve filhos, o marido não lhe amava como ela desejava ou como ela imaginava que seria uma relação agradável. Então, ela fica viúva e mantém para essas amigas da terceira idade uma fachada de mulher feliz, com uma filha, com uma netinha, com um marido que não gosta muito de viajar, mas existe. E, na verdade, esse jogo que muitas vezes a gente vive na nossa vida real, aquilo que a gente apresenta socialmente e aquilo de fato que a gente sente e que a gente é. Nessa hora, a gente está falando de um grupo bem grande na sociedade. Exatamente. Então, no caso aqui, ela vai criando uma fantasia que nem para ela é revelada. Então, o filme transcorre naquelas aulas de hidroginástica, até que num dos almoços de confraternização, no fim de semana, eles vão para a Serra Gaúcha e, naquele momento, no banheiro, ela revela aquele desejo, uma atração pelo batom, mas não era uma relação que vinha se construindo. Ele causa no filme, no cinema, às vezes, em que a gente esteve presente nas exibições, a sala de cinema fazia aquele... Sabe? Ecoava aquela sensação, assim... Era inesperado. É. De choque. Talvez por quê? Por serem duas mulheres que se beijam, né? Ou pela iniciativa daquela senhora de mais idade, de se aproximar de uma outra um pouco mais jovem, talvez até seduzida por essa pretensa beleza, né? Mas a relação, a partir dali, também cria, naquele grupo de mulheres da hidroginástica, uma relação de rejeição da Silvia, que é a personagem vivida pela Irene, no caso do... Porque a outra não fazia hidroginástica, claro. As duas faziam. Não, elas se conheciam da hidroginástica e ela se sentia, de certa forma, acolhida pela personagem vivida pela Marley, né? Ela tinha uma relação de empatia com aquela mulher. Eu quero pegar com o Paulo, Paulo, exatamente esta relação, esta vida de uma forma... Quando ela fala assim, uma vida dupla, ela viu os dois lados, para a sociedade, para ela mesma, ela foi uma heterossexual, ela teve filhos, ela tem neta, a neta, ela teve o marido e, de repente, ela se assusta e se descobre. Como é que é isso dentro da gente, Paulo? Pois é, isso é um pouco mais complicado do que dizer simplesmente que ela é homossexual ou que ela é heterossexual, porque, de fato, assistindo a esse curta, a gente não pode concluir que ela é homossexual. O que a gente vê ali é que ela, num determinado momento, nessa cena que foi mostrada aqui, manifesta o seu desejo por uma colega, por uma amiga e, bom, esse é um desejo, uma manifestação de afeto homossexual. Em outra parte do curta, ela fala do seu ex-marido falecido, se queixando, bom, com um vocabulário um pouco mais chulo, assim, que eu não sei se dá para falar aqui, mas, né, um pouco se queixando de que ele não a satisfazia sexualmente. Então, acho que é interessante também a forma como essa personagem foi construída, porque ela não... porque não é dado para nós que ela é bom, é homossexual ou que ela é heterossexual. É isso que eu queria pegar. Quando tu fala assim, ó, essa manifestação de afeto, todo ser humano precisa de afeto, independente de ser com esta pessoa ou com aquela pessoa. Essa frustração nesta relação com o marido teve uma carga para que ela, nessa idade, sentisse isso? Ou foi uma coisa daquele momento, daquele contexto, daquela solidão, entre aspas, que ela podia estar mesmo tendo a filha e a neta? Porque a solidão é uma coisa que independe do que a gente tem em volta para a gente se sentir só, né? Bom, para eu poder responder a essa tua pergunta, eu precisaria ter a Silvia no meu divã. Ah, perfeito! Porque a Silvia é uma personagem ficcional. Te entendo perfeitamente! E a Silvia vai nos entender também, né? A gente está aqui comentando sobre a Silvia, ninguém vai analisar a Silvia, que não dá, né? Exato, é um pouco difícil fazer isso, né? Mas eu acho que tem algo muito interessante nesse curta, né? E que eu acho que retrata de uma forma muito delicada o que é bom, essa questão justamente dos lugares, né? Que foi apontado aqui, né? Ou seja, de uma relação que ela tinha com essas colegas e de uma vida que ela sustentava para essas colegas e da vida que ela vivia, de fato, numa casa, bom, uma casa mais antiga, meio abandonada, com goteiras, né? Com alguns restos dessa vida um pouco frustrada, né? Acho que a gente pode dizer que ela teve com o seu marido, com a família que ela não teve depois. Essa espécie de vida dupla que aparece ali, né? De uma forma muito escancarada, porque, bom, ela mente, por exemplo, que ela tem uma filha, que ela tem uma neta, né? Em uma certa medida, todos nós vivemos, né? Todos nós em casa somos um, na nossa intimidade. E, bom, aqui no programa de TV, a gente tem um jeito de falar, quando a gente está com um amigo, a gente é outro, né? Exatamente. Então, acho que isso também é algo que o programa coloca. E essa cena do beijo, né? Que foi mostrada aqui, é justamente um momento onde há um certo encontro, um certo choque desses dois mundos, né? Quer dizer, algo muito da intimidade, do desejo dela com o mundo onde ela vive ali, com as suas amigas, com as suas colegas, né? E perante as quais ela sustentava que ela era uma mulher casada, bem casada, né? Com um marido que ela amava, com uma filha. Então, de repente, isso se desfaz nesse beijo. Vamos pegar a questão da cena do beijo para as atrizes, né? Me parece que se fosse, vou ver se tu concorda comigo, se fosse há três, quatro anos atrás, há dois que fosse, me parece que seria mais difícil para as atrizes do que hoje. Concorda? É, o filme também já tem um tempinho, né? A gente fez em 2012, 2011. Foi difícil para as atrizes? Eu acredito que não, porque quando elas leram o roteiro, elas já sabiam que haveria este momento dentro do filme. E a gente também construiu a situação respeitando, né? Quase, não é uma cena de nu, mas é uma cena com uma certa densidade dramática e intimidade entre elas. Então, esse banheiro foi muito bem escolhido, né? Que permitia que a gente se posicionasse com a equipe dentro e com o jogo de espelhos. Toda a questão da produção da cena, claro. E toda a relação de ter o espelho, né? Que simbolicamente traz o olhar, o ver o outro. As relações que a gente estabelece também são relações de espelhamento, né? A gente ou se identifica ou se rejeita, né? E, então, era uma situação que exigia um cuidado nosso de produção, assim, para que ela transcorresse, tanto que a cena do restaurante é num lugar, a cena do banheiro é em outro restaurante, né? São ambientes diferentes, o cinema é assim. Que esse é o quê da produção, né? É o mosaico ali que você tem que montar para no final parecer que é tudo no mesmo lugar. Agora facilitou as grandes atrizes que montaram. É o que eu ia dizer, nós temos ali duas, né, do Teatro Gaúcho, do cinema, né? Exatamente, tem experiência, né? A Irene, inclusive, ganhou dois prêmios de melhor atriz com esse curta-metragem, né? Ele circulou nos festivais de gênero, assim, de discussão de temas de homoafetividade, tipo o Mix Brasil em São Paulo, no Rio, né? Então, mesmo nos festivais mais tradicionais, ele tinha sempre um destaque por abordar essa possibilidade numa faixa etária em que, normalmente, isso não é colocado, né? Claro. A gente trabalha isso muito no adolescente, no jovem. Isso, exatamente. Mas não vê, a gente já não vê a sexualidade na terceira idade como uma coisa muito natural. Exatamente. Já parece, assim, que depois de um, principalmente para a mulher, os homens até a gente aceita. Ah, um homem casar com uma mulher mais nova. Mulher não pode mais pensar nisso. Mulher não está mais na época de pensar nisso. Mulher agora é vó, tem que fazer docinhos, se esquece esse lado. Agora, imagina isso do ponto de vista ainda da homoafetividade. É mais chocante, né? Paulo, pega aí. Eu queria pegar esse gancho só da pergunta que tu fizeste para ela, porque eu acho que, na verdade, a questão de ser difícil fazer o beijo, eu acho que é muito mais difícil para o público do que para os atores fazer um beijo, né? Ah, perfeito. Quer dizer, a questão do beijo gay que teve recentemente sendo discutida, porque finalmente uma novela... Botou o beijo. ...da Rede Globo colocou um beijo entre dois homens. Não é porque para os atores isso fosse difícil, até porque a homossexualidade entre os artistas é algo que, bom, tradicionalmente é muito mais... Natural. Natural, mais tolerado, né? Então, eu acho que para quem assiste é que isso é muito mais difícil e está se tornando algo, bom, cada vez mais natural, cada vez mais normal. E acho que o ponto esse que a Karine destacou, ou seja, de que se trata de um beijo, de uma relação homoafetiva entre duas mulheres, esse é um ponto onde esse curta traz uma diferença a mais, ou seja, quer dizer, tratar a homossexualidade no cinema ainda é algo muito potente, né? Porque ainda é uma questão importante, né? Em termos de preconceito na sociedade, mas na terceira idade é algo ainda mais interessante nesse sentido, porque, bom, as pessoas que hoje em dia estão na terceira idade, em sua grande maioria, cresceram num mundo onde isso era absolutamente tabu. Exatamente. Tanto que se sabe e se conhece muitas pessoas que já viviam juntos desde jovens e eram duas amigas que moravam juntas. Agora, na terceira idade, é que as pessoas tiveram essa coragem de dizer, sim, nós somos um casal já vivendo junto, desde a fase jovem ou que fosse na fase adulta, mas que ficou só como duas amigas. Isso também se sabe que agora é que vem essa coragem, né? Bom, mas eu tenho que ter coragem de pedir um intervalo, é, mas nós vamos continuar conversando. É, exatamente, o nosso intervalo é bastante curto e a gente já volta.